Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te dar três motivos fortes aí pra você operar o Forex em 2023, beleza? Mas a gente já começa aí deixando o like, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal, comenta aqui embaixo já qualquer coisa. Pegando o legal, faz qualquer coisa no teclado aí, comenta pra ajudar a gente aí, beleza? E vamos que vamos. Bom, três motivos aí pra você operar Forex aí em 2023. O primeiro dos motivos mais forte é o seguinte, eu já opero o Forex há muito tempo, né cara? O Forex a gente opera lá o mercado de câmbio, ou seja, a valorização da moeda e a desvalorização da outra moeda. O Forex tem uma vantagem muito grande, que é uma das maiores que eu coloco no top rank aí, que é rentabilizar em dólar. Esse ano de 2023 eu não vou entrar em questão do que eu acredito ou não do Brasil, mas pra 2023 a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Eu acredito muito, é óbvio que a gente prefere olhar pro gráfico e que o gráfico nos mostre aquilo que a gente tá pensando, né? É pra isso que servem os estudos gráficos. Mas assim, de pronta mão assim, eu acredito muito que o dólar pode perder um pouquinho de força em 2023, entende? Então, em relação ao cháu, em relação ao ouro, em relação ao euro, possivelmente o yen, então eu tô bem curioso pra entender se o dólar realmente vai perder um pouquinho de força agora em 2023. Porém, eu tenho lá as minhas dúvidas em relação ao real. É sempre bom ter dólar ali em relação ao real, o dólar tá sempre mais forte que o real ali. E coincidentemente, nesse início de 2023, é um ano que eu já tô ali meio que já aumentando a minha exposição em dólar. Então, como todo mundo sabe aí, eu vivo de dólar, né? Eu rentabilizo em dólar, eu vivo do Forex. Mas, possivelmente, nesse início de 2023, eu já estarei pegando boa parte da minha carteira no Brasil, já estarei desfazendo de muita coisa no Brasil, convertendo isso pra dólar. Então, assim, eu tenho algumas dúvidas de como vai estar o andamento do mercado lá pro meio do ano, junho, júri e tal. Então, um dos primeiros princípios é rentabilizar em dólar. Ter uma moeda ali poderosa, apesar de eu acreditar nessa desvalorização um pouquinho do dólar aí, do dólar perdendo um pouquinho de força, pelo menos nesse início de 2023. Mas, tenho minhas dúvidas em relação ao real. Como eu disse, tá sempre buscando uma rentabilidade em dólar, levando em consideração que, pô, aquele tá sempre mais forte que o real. Eu acho que é um ponto importantíssimo. Junto com esse ponto, também um fator importante pra mim, é a liquidez que o mercado Forex proporciona. Você tem a possibilidade, se você é um cara arregrado ali, centrado, um trader bom, um cara que, pô, segue estratégia, pô, você tem possibilidade, você tem a possibilidade na tua mão de estar rentabilizando mais do que em qualquer outro tipo de mercado no mundo. Você, né, é o teu guia ali. Então, você tem essa possibilidade na tua mão de simplesmente rentabilizar mais aí do que qualquer outro tipo de mercado, do que renda fixa, qualquer fundo, enfim. Mas, um ponto importante também é a questão de, além de você ter essa possibilidade de rentabilizar, é a possibilidade da liquidez. Entende? Então, você tem duas armas muito fortes na mão. A capacidade de rentabilidade junto com a liquidez. Porque, pô, você sacou o dinheiro ali da tua conta, jogou pra wallet, é, 5 segundos, e quando você saca lá da wallet pra tua conta bancária, pô, eu já fiz saques na Hantec de 500 mil reais, que caiu em, tipo, 5 minutos, 10 minutos. Pode ser que aconteça de um dia pro outro, mas você tem uma liquidez ali. Se você precisa do dinheiro pra alguma coisa, enfim, né, se precisa de um saque ali, você tem uma liquidez rápida pra isso. Pra quem não conhece, eu opero pela Hantec, eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo, tem um link pra vocês abrirem a conta na Hantec, pra mim é a melhor execução e tal. É a corretora que eu opero. Então, de pronta e mão, assim, eu colocaria já a questão da liquidez, pra você ter essa agilidade de saque, o dinheiro na mão, a hora que você quiser, e a questão de rentabilizar aí, acima de qualquer rendimento. Um segundo ponto importante, né, é a liberdade de tempo e possibilidades. O mercado Forex é um mercado que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que fecha a corretora. Ele abre no domingo, a corretora fecha na sexta, que são os dias operacionais. O que eu quero dizer é que, pra você que não tem muito tempo pra acompanhar um determinado tipo de mercado, ah, eu queria acompanhar mini-contrato, Marcelão. Pô, mas eu não tenho horário de amanhã disponível. O outro fala, pô, Marcelo, eu queria acompanhar um HK50, mas não tenho horário da noite disponível. Ah, eu queria conciliar o meu trabalho com o operacional. Fazer os meus estudos, fazer minhas marcações, seguir minha vida e não ficar tão focado no gráfico, por exemplo. O Forex te proporciona isso. O Forex tem mercado pro cara que quer operar todo dia ali, virado no gráfico, pegar as oportunidades ali dentro da sessão, né? O cara que opera o chá, o dólar no geral, o iene. É que busca abrir ódio todo dia, mas também dá a possibilidade pro cara que não quer ficar tão focado no gráfico, quer fazer as coisas dele, que quer operar mais de boa. Então o Forex, ele proporciona que você adquira qualquer tipo de perfil que você queira utilizar. Você fala, pô, eu quero tirar um pouco a mão e não operar tanto. Pô, o Forex te proporciona isso. Abre poucas horas da semana, basta você ter uma estratégia ali certinha, calibrada pra isso. Então a questão do tempo, o Forex te proporciona essa qualidade no tempo, de você mesmo ser o guia do seu tempo ali e você mesmo fazer o seu horário. Então se você pretende ter um 2023 aí lucrativo, consistente, conhecendo um pouco mais no mercado, entendendo como funciona um pouco mais, é o Forex é uma grande escola, entende? Porque você pode adaptar o teu perfil ao mercado. E um ponto número 3. Não. Muito importante aí, né? O Forex é o mercado de maior volume do planeta. É um mercado de grande volatilidade e também volume. que favorece as suas operações no gráfico. Eu costumo dizer que o Forex é o melhor mercado do mundo pra operar gráfico. Eu caço a pô, eu gosto de operar gráfico, eu quero operar gráfico. É, o Forex é o melhor mercado do mundo. Por quê? Quando você entra ali, porra, comprado numa resistência, sei lá, vendido numa região ali de suporte importante que você identificou, num canal de referência, numa zona neutra, quando você posiciona o seu take, entende? Porra, a possibilidade do mercado buscar aquele take, a possibilidade do mercado realmente confirmar aquilo que você tá pensando naquele estudo, é gigantesca. Porque o volume de negociação que tá sendo colocado ali naquela região é muito grande. E você é indiferente ali, e o mercado vai pra região que ele quer buscar, independente daquilo que você quer. O mercado, ele é soberano. E esse grande volume de negociação do mercado Forex, favorece muito pra quem opera gráfico, entendeu? Favorece muito pro cara que opera análise gráfica, no geral. Então, ele é um mercado que, pro cara que opera o gráfico, que gosta de seguir as estratégias dentro do gráfico, é um mercado que vai te dar possibilidade de entrada todos os dias. Toda semana você vai ter possibilidade de entrada. Você vai poder buscar ali regiões que realmente o mercado pretende buscar, e o seu estudo vai fazer mais sentido por causa do grande volume de negociação que tem naquela região ali, que, na verdade, é por causa do grande volume de negociação que engloba no Forex, no geral. É um mercado de maior volume do planeta. Então, é um mercado de grandes possibilidades, entende? Esse ano de 2003, o mercado deu muitas possibilidades, pra quem operou Shao USD, pra quem operou Eurodólar, pra quem operou paridades do Ienio, no geral, paridades com Euro. Então, ele foi buscando regiões, e as regiões realmente foram muito confirmadas. Por exemplo, pra quem segue o meu estudo no Shao USD, que começou naquela velona vermelha, e vê que eu tô seguindo aquele estudo já faz mais de um ano e meio, e que cada região daquela ali foi testada, foi seguida, foi testada, e voltando, e bateu, e voltando pra cima de novo do 17.62, como voltou recentemente. A gente só chega nessa qualidade de estudo por causa do Forex, entende? Dificilmente a gente conseguiria colocar um estudo tão lindo como esse, tão perfeito. Por exemplo, se eu estivesse operando Ibovespa, entendeu? O índice aqui no Brasil, que é um mercado de muito menos volume, muito mais volátil, que a gente considera um pouco mais exótico. Então, essas são as grandes vantagens que a gente tem pra operar o Forex. Na verdade, não é uma vantagem pra operar o Forex somente em 2023, entende? Mas é uma vantagem pra operar o Forex no geral. Agora, pra 2023, eu colocaria que uma grande vantagem seria a aposta de ter aí uma moeda em dólar. Porra, no Brasil, rentabilizar em dólar tá virando quase que uma obrigação, né? Com a da nossa inflação alta, a taxa de juros muito alta. Então, hoje, rentabilizar em dólar no Brasil é quase que uma obrigação. E eu, como investidor, a gente vai muito pelo sentimento que a gente tá sentindo naquele momento. Então, assim, pelo menos nesse primeiro semestre agora, a minha aposta é manter carteira em dólar, ter dinheiro em dólar e tá apostando cada vez mais e tá rentabilizando em dólar. Eu já rentabilizo em dólar há muito tempo, mas pra você que tá começando agora, eu diria que talvez rentabilizar em dólar em 2023, de acordo com todo o quadro que a gente pode, que pode acontecer em 2023, pode ser uma grande vantagem aí. Beleza? E é isso. Deixa o like aí, compartilha seu vídeo, se inscreve no canal, e vamo que vamo. Dei!